Música 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 O desespero me tornei, mas eu não tenho esperança Todo dia é a mesma coisa, ódio sente de matança, porra O que eu faço pra valder minha mente em sangue? Quando acordo pensando no ontem, só quero que não enxerga mais amanhã Perturbações anormais, será que é algum castigo? Eu to indo pra dormir, eu sou vozes falando comigo Chamando meu nome, eu não entendo, talvez já esteja insano Mas as coisas que eu vejo não pertencem a esse plano Eu já quero sangue, e não vou me contentar Cada hora que passa eu fico mais louco e só penso em matar As cara cartão toda velha burguesa na frente do neto, história na boca Cala luz no carro, taca gasolina, acendeira um isqueiro e procura outra Na sua boca Só lamento alguém chorou Eu tenho minha vida e me engana a criança, é garantida quando a sua acabou Demano macabra, eu estou alterado, não penso na vida e quero se foda Eu mente sombria, eu venci nas cascina, mas eu não quero outra Mente, trate, esmerboço, eu tiro e é normal Um corpo em cima do outro, eu vejo esse e acho legal Vivo numa casca pota e mais minha alma me entrega Eu não sou porto, mas o segundo vendo fotos dessa merda Espero morte, vivo ódio, me abasteço de tristeza E mais gente é preço, as mortas nunca saem da minha cabeça Eu devo ter esfaqueado Jesus quando tava na cruz Eu não vejo mais saída e não consigo ver a luz Eu já tô louco e não tem pra onde correr A minha felicidade é ver você morrer Observando o caos de dentro de uma jaula E eu não consigo mais sair Um demônio desgraçado e predestinado a ficar aqui A felicidade, a sanidade e a alegria viram pó Propagando o seu caos novamente Meste em dom Meste em dom Meste em dom Meste em dom